Além de levar profissionais para o interior e periferias das grandes cidades, o programa Mais Médicos também prevê mais investimentos e infraestrutura em unidades básicas de saúde e de pronto atendimento. Um exemplo é a cidade de Aparecida de Goiânia. É o que a gente vai ver agora na reportagem de Carla Wattier. Eu me sinto de casa, né? É humanizado, a gente tem contato com o médico, o médico tem contato com a gente, né? Estou satisfeito, estou satisfeito. Soraya, João Bosco e Vilmar são moradores de Aparecida de Goiânia, município localizado a cerca de 15 quilômetros da capital de Goiás, Goiânia, e a 230 de Brasília. O jeito é de interior, mas as demandas são de uma cidade grande. Como não há ainda um hospital municipal, a população de 500 mil habitantes procura ajuda na única UPA da cidade. A unidade de pronto atendimento, construída com recursos federais, recebe de 350 a 400 pacientes por dia. Ele chega, ele faz a ficha de atendimento nos nossos balcões lá, de atendimento, com os recepcionistas. Depois, essa ficha é encaminhada aqui para o setor de classificação de risco. Nós temos a parte de Conte Comigo que vai direcionar os consultores. Chegam aqui principalmente vítimas de acidentes, traumas e quedas e casos de infarto, diabetes e hipertensão. São as emergências, mas também é feito o atendimento do Saúde da Família. A UPA é equipada com aparelhos para fazer eletrocardiograma e radiografia. Tem laboratório, uma UTI e enfermaria para crianças e adultos. Na farmácia da UPA, a medicação é distribuída de graça para os pacientes. O vigilante Vilmar Lima veio buscar remédio para o filho. Além de a parecida de Goiânia, a UPA atende também a 24 municípios da Redondeza. Sempre quando eu venho aqui no atendimento procurando pediatria, é sempre muito bem atendido. Não costuma demorar muito. Apenas quando eu venho procurar um clínico, que costuma demorar um pouquinho mais. O atendimento primário é feito nas unidades básicas de saúde. Curativo, vacina, consultas, trabalho de prevenção de doenças e reabilitação da saúde. Cada médico faz cerca de 430 atendimentos por mês. O tratamento aqui é humanizado e personalizado. Os pacientes gostam. A dona de casa, Soraya Souza, por exemplo, frequenta essa unidade de saúde há dois anos. Me conhece, tu conhece meu filho, que é especial. Chego na recepção, ali as meninas já chamam pelo nome. Até um dia desse eu cheguei na recepção e a Tânia falou assim, e o Orso hoje não vai consultar com a minha menina? Ele disse, não, é só a mãe do Orso hoje. Você tem mais confiança, né? Você interage com o médico, com as atendentes, com as enfermeiras. Tudo isso facilita o dia a dia da gente que precisa de consultar. A doutora Yolanda é uma das médicas da unidade. Ela tem formação em ginecologia e obstetrícia. E mesmo aposentada, resolveu participar do programa Mais Médicos do Governo Federal. Viu a chance de expandir a experiência de 40 anos de profissão. Um modo de atender totalmente diferente do que vinha sendo praticado. E sempre evolui mais para o lado do, chegando mais perto do paciente, mais perto das famílias. A meta é também investir em infraestrutura. O Governo Federal pretende até o final de 2014 destinar 15 bilhões de reais na construção e reforma de unidades de saúde e também na aquisição de equipamentos como este raio-x, que tem capacidade para fazer até 150 atendimentos por dia. A Aline tem 27 anos e acabou de se formar em medicina pela Universidade Federal de Tocantins. Com o programa Mais Médicos, quer aperfeiçoar todo o conhecimento em atenção básica que adquiriu em sala de aula e nos estágios. Na opinião da jovem doutora, infraestrutura é fundamental para um bom trabalho. Eu acho que o Brasil está no caminho certo de valorizar a atenção básica. A gente diminui custos, diminui internações hospitalares, diminui ocupação de leitos de UTI. Então acho que a gente pode investir bastante nessa área, investir nos profissionais dessa área também, infraestrutura, medicamentos. Só em Aparecida de Goiânia, o Governo Federal está investindo mais de 23 milhões de reais. Vão ser construídas mais duas UPAs e 10 unidades básicas de saúde. Outras 14 estão aguardando licitação. Além disso, os centros de saúde do município também estão sendo reformados. O programa Mais Médicos veio para somar esses investimentos com o provimento de médicos no saúde da família. A gente percebe que aumentou a satisfação da população e a gente começa agora também a monitorar indicadores de saúde para poder acompanhar o impacto de todos esses investimentos e mudanças na situação de saúde do município. O comerciante João Bosco já sente a diferença. Você já consulta aqui e já sai com o exame encaminhado. Tem 15 dias que eu fiz a primeira consulta e já estou com o exame na mão para mostrar para a médica agora. Mas está tudo ok, o exame está tudo bom.